Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo meus queridos companheiros Estamos aqui pra mais um vídeo de Pixelmon no Minecraft E no vídeo de hoje basicamente eu chamei meu amigo Breno Pra gente fazer uma competição, fazer um speedrun de Pixelmon no Minecraft E basicamente o objetivo é a gente tentar capturar o Pokémon o mais apto possível Quem capturar primeiro um Pokémon sai como vitorioso Então a gente tem que fazer uma Ultra Ball, uma Pokébola, uma Great Ball, qualquer Pokébola E basicamente quem capturar primeiro sai como vitorioso Desse vídeo Deixa o like e se inscreve, eu tenho certeza que você vai curtir muito o vídeo Então moleque deixa o likezão e também não esquece de seguir meu Instagram que é muito importante Vamos lá pro speedrun Seguinte Breno, temos aqui apenas um objetivo Quem capturar um Pokémon primeiro vence Qualquer Pokémon? Qualquer Pokémon, basicamente quem for mais apto que você capturar um Pokémon vence primeiro, beleza? Eu queria poder capturar esse aqui Ó, tem o Shire, é verdade, ó, 3, 2, 1, valendo Ó, basicamente o objetivo é A gente tem que tentar capturar qualquer Pokémon o mais rápido possível Essa competição, tá ligado? Assim, vou... Entendi, o problema aqui é pegar a Apricórnia, né? Ah, não sei, talvez seja Já achei uma amarela Já achei uma preta, tem que receber pra mim Já achou a Apricórnia já? A preta é amarela já O Shire, o cara é muito rápido Vou achar outra preta aqui, já posso fazer pelo menos de uma outra volta Nossa, imagina, de uma outra volta você já pega o Pokémon? Ia ser, ia ser bom, ia ser bom Caraca, ia ser muito good, mano Nossa, o foda aqui é que eu não encontrei nenhuma Apricórnia pra dar rejotes Encontrei uma já, mano Já encontrei uma amarela e uma preta Se eu achar mais uma preta, eu tô GG Só que precisa de outra coisa, eu te recebi também Por quê? É de ferro É verdade, tem essa, hein, amigo Tem essa, né, mano? Só que, tipo assim, eu acho que o mais difícil é encontrar as Apricórnia Cara, você leva a Apricórnia na vontade pro meu Pokémon que tá com um de vida Porque um Pokémon me chamou pra batalha Opa, Breno, tudo bem, mano? Tudo bem, mano, tudo bem? De boa Calma Nossa, eu achei uma preta Achei uma amarela de novo Quer me dar essa amarelinha aí, mano? Eu aceito Se você me desse a preta, eu aceito A troca equivalente? É, a troca equivalente, velho Calma aí, que saco Calma, eu achei um look block aqui, mano Pode ser 50, 50 Tá, veio, veio o livro, nada de bom Meu Deus, tá, eu acho que esse aqui é o pior lugar que eu posso tomar pra tentar encontrar a Apricórnia Uh, troca, 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 cara Eu só precisava de a Apricórnia Ah, nossa, mano Se eu não me engano, nesse bioma aqui que eu tô É mais good pra poder pegar a Apricórnia Ó, cara, ó, cara, ó, cara Será que é muito simples? Será que é muito simples? Já se usava a Apricórnia o suficiente já, né, mano? Não, eu tô pegando aqui o que é mais demorado primeiro Sentido, mano Cara, é que está fácil ver essa Apricórnia Cara, mano, eu tô encontrando nenhuma na real Nenhuma Apricórnia na real, velho Tá, eu tô no puro azar Nem encontrei nenhuma Apricórnia, mano Você encontrou essas duas aqui que eu achei Enfim Bom, eu tô com uma preta e uma amarela Uma preta e uma amarela Uma preta e duas amarelas Cara, assim, tomara que o Pokémon não vai de primeira Porque esse já tá na vantagem Já achou preta e amarela, velho Posso fazer ultra ball já, mano Você pegar um Pokémon, tipo, nível baixo ali é GG pra mim É, então Caramba, velho Isso vai ser mais difícil do que eu imaginava Calma Ok, já vi que na caverna que eu tô aqui Simplesmente não tem nada de muito importante E o pior é que eu não encontrei nada de Apricórnia também Por Deus Cara, eu esquentei mais duas Apricórnia aqui já, mano Achou a Apricórnia? Nossa, não Eu esquentei mais duas Apricórnia e um botão aqui Mas eu pensei em outra coisa agora, mano Por que que você pensou? Vai ter que fazer a bigorna, mano Sim, tem a questão da bigorna também, amigo Nossa, que sensível e place Cara, mas eu tô no azar Porque eu não tô encontrando a Apricórnia, Breno Tá no azar mesmo, então? Eu não sei Mas eu não tô encontrando a Apricórnia, cara Meu Deus Simplesmente eu vou pro lugar que não existe Apricórnia Não tem existência Não tem sinal de Apricórnia no lugar não Onde eu tô aqui, velho Contem? Nossa, tem uma lá no Cafundé do Judas Tá, ok Eu acho que eu encontrei o lugar perfeito Pra agilizar o processo na questão do ferro Ferro, eu vou entrar na caverna agora Acho que o meu maior problema realmente vai ser só os Apricórnia Porque eu não tô encontrando nada, velho Tá, ok O maior problema vai ser os ferros Cara, e tem a questão que tem que contar certinho Não lembra quando que a gente vai usar, tipo, certinho, certinho Eu sei Você sabe a conta certinha? Sei, porque eu lembro quando que eu cortei da bigorna Calma aí, tá Eu acho que esse é mais ou menos também É que, assim, eu não sei se eu pego exatamente o exato Ou se eu tento pegar um pouquinho a mais Pra garantir de que vai que eu faço uma Ultra Ball E não fique nessa uma Ultra Ball, tá ligado? Cara, eu não tô do nada, trado Porque é tipo uma speedrun, trado É um contra o outro aqui Quem fazer primeiro ganha Se eu arriscar muito tempo Talvez você consiga antes de mim Mas se eu fazer só uma e conseguir Eu já ganho na hora Isso é verdade Esse ponto, né, RJ Tá, eu acho que isso aqui É o suficiente Beleza Ok, ok, ok Vou pegar só um pouco disso Tá, eu acho que já tô com tudo o suficiente já Já pegou ferro e tudo? Já pegou Eu acho que eu tô com ferro o suficiente Espero que sim Pelo menos Ai, calma, não Calma, eu esqueci que tem que fazer martelo também Tem martelo de pedra Dá pra fazer martelo de pedra também, Breno? Acredito que dá Eu vou conferir você, Breno Eu não sei também Ai, que droga Só pra garantir Só pra garantir, mano Tá, mas... A questão de Pokémon que me para é incrível, mano Tá sendo parado por muito Pokémon? Tá sendo parado por muito Pokémon Cara, o meu problema é só as bendidas apricornis que eu não tô encontrando nenhuma, mano Ok, ok Cara, e também tem a questão do Pokémon, né, velho? Quanto menor for o nível do Pokémon, mais fácil pra capturar Não, mas é, eu de menos É só, tipo, eu vou ser um Pokémon nível 5 O mapa vai se preparar Pokémon de nível mais baixo Então é good, então Cara, mano, eu encontro a apricorne, Breno! Que merda! No último mapa que eu tava jogando, chovia apricorne perto de mim Ah, mano Que merda, que merda, que merda, que merda Nossa, mano, onde tem apricorne, velho? Eu vou ter que ficar subindo e descendo montanha pra pegar apricorne Já tá com quantos apricorne? Já tá com muito apricorne? Eu tô achando que você tá com muito apricorne, Breno Eu tô com nenhuma apricorne Só acho que eu já tinha mesmo Eu tô pegando ferro, na verdade Caraca, velho Mano, eu tô sentindo... Ai Meu Deus Tá, eu tô sentindo que ali eu vou encontrar Episódio é apenas isso Breno RJ, apenas isso, cara Calma Mano, ó Tá vendo aqui, já se passaram sete minutos Dá pra ter pegado um Pokémon já O problema só é que a gente não teve sorte mesmo Sim, sim Exato, exato, exato Ó, vai, vai, vai Por favor, fala aqui Ai, droga Cara, se eu também soubesse todos os modelos de, tipo, Pokébola Eu poderia talvez fazer com o que eu já tenho aqui Só que, né É meio foda Tá, vai, só Encontre uma, mano Só uma Ah, cheia Fala que é a cor que eu preciso Fala, por favor, que é a cor que eu preciso Opa, achei uma que eu não precisava Porém, ok Ah, não é a cor Mano, eu não tô achando a cor que eu preciso, Breno Você precisa da cor preta? E a cor amarela Ah, que pena Nossa, achei um Lavitar Achou o Lavitar? Achou um Pokéloot, imagina ver uma Pokémon Nossa, imagina ver uma Master Ball Aí já ganhou Aí tu já ganha ela e ela quebra, imagina Nossa, imagina Não tem uma Master Ball Não tem uma Master Ball, não Tá, ok Beleza Tá, eu acho que Assim, eu peguei alguma Eu poderia ter pegado mais algumas coisas Para me facilitar Porque eu acho que Ok Tá Vamos lá E aí, Banejada, como é que tá o seu progresso, amigo? Eu tô esquentando meus bagulhos aqui já, Tecífero Esquentando seus bagulhos já, mano Esquentando meus bagulhos aqui já Eu preciso me preocupar, véi? Talvez, talvez Eu tenho o tricórnio cozido, eu já tenho o botão Sério? Aham, só tem que botar a mão na massa Se é que você me entende Meu Deus Meu Deus Você já encontrou tudo o que você precisava, então, né? Já Oh, shit, eu também Encontrou tudo, é? Tudo, 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 tudo Só precisa agilizar o processo mesmo Tá ok Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza Colocar um pouquinho disso aqui aqui Tá Ok, ok, ok Vai, 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 vai Mais um Deixa eu tentar fazer Droga Faltou madeira Faltou madeira, Tecífero Me faltou madeira Ah, mano, acho que eu Dei umas vaciladas aqui Falar pra tu, hein, véi Eu tô Tô batendo já no Bagulho da Da pokebola aqui já, mano Sério? Aham Nossa, e demora com o bagulho de fel, hein, mano Com o bagulho de fel Ih, eu tô Eu fiz um de madeira aqui, véi Nossa, mano Você não tá entendendo De fel já demora Putz Ah, não Eu fiz um capacete Fui quem? Eu fiz um capacete Tecíde, tecíde, tecíde O que você tá fazendo, mano? Eu não sei que Eu, mano Eu, eu Com, eu Sob pressão Eu fico Simplesmente Fazendo merda Resumindo Ok Tá bom Já, já Peguei todos os meus bagulhos de pokebola aqui Já Vambora Sai da caverna que faltou Oh, shit Tá, pera Ok Vamos lá Confiar Bom, o Pokémon matou meu Pokémon Nem o Pokémon para mim encher o saco Mas Beleza Ok Tá, vamos ver Vai, 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 vai Peguei Capturei Capturei Aham Eu capturei um critote Meu Deus Como é esse critote? Aqui, ó Ah, não O cara Eu não quis se mandou uma dessa Cadê, ó Meu Deus, véi Eu achei muito isso Você tinha feito outra mão já? Aham Ah, só faltava você No caso Tipo, subir Eu peguei Tá subindo aqui, véi Isso aqui, ó, mano Nossa, é esse? Ah, eu só taquei, velho Você fez quantos, Trabol? Cinco Você fez cinco? Eu fiz só uma, mano Você só conseguiu fazer uma? Eu só fiz só Consegui fazer uma, velho Meu Deus Eu literalmente arrisquei Oi? Eu fiz logo cinco já Porque tipo, já tava na minha mão mesmo É só macetar aqui Aí tu colocou o capacete Então é isso É, aqui, ó Se liga Eu fiz um capacete Meu Deus Eu não sei por que que eu fiz o capacete Enfim Dessa vez eu fui vitorioso Cara, o cara deu sorte, mano Não é possível, mano Eu quero pedir um capacete Mano, você não tá entendendo o tempo que eu perdi procurando ferro Cara É Complicado Pera, você demorou pra achar ferro? Pra mim eu achei de boa Muito Eu demorei muito pra achar ferro Mano, literalmente, tipo Tinha um buracaço aqui Ali no canto Não tinha ferro? Ali no canto Eu tava no canto de montanha Todo lugar que eu tava Eu achava que era uma caverna Era um poço de água Droga, meu Deus Tá É Complicado Bom, dessa vez Eu vou pedir doroso Ou a gente pode fazer um depois De tentar capturar Alguma outra coisa Sei lá Enfim Tchau